Aqui na imagem, diga lá Celso Tá certo então Douglas, é fazendo a pergunta aqui Para o Jorge, Jorge a gente via Você arriando aí os meiões, também com as chuteiras nas mãos Vai dar ainda para voltar no segundo tempo? Vai sim, vai sim, jogo como isso aí é bastante importante A gente tem que dar a vida Tem que dar a vida, saber a qualidade do adversário O jogo começou muito truncado Felizmente aconteceu um erro nosso ali Tomamos o gol Mas vamos ter calma, vamos trabalhar Nosso time tem muita qualidade Ter tranquilidade dele no passe Para chegar na defesa deles E concluir ao gol, buscar o empate Depois da virada A chuva tem atrapalhado? Um pouquinho, um pouquinho O campo está muito escorregado A bola também está correndo muito Mas agora com essa parada aí O jogo vai, certeza vai melhorar E a qualidade do jogo também, do espetáculo Tá certo Jorge, obrigado Valeu Se for o Jorge então, segundo ele Dá para voltar, vai ali com a equipe médica Cuidar ali para que volte agora no segundo tempo Com as emoções de Caroço e Santa Cruz Douglas Batista